Tinha como quantos anos no Grêmio? 18 anos. Praticamente comecei minha carreira no Grêmio. Era esportivo, né? É, joguei três meses no esportivo. Aí cheguei no Grêmio, o Espinoza que me trouxe. Ah, o Espinoza que te trouxe. Ah, devo muito. Tudo que eu tenho no futebol, devo muito ao Espinoza. Pô, e depois foi ele que foi teu treinador, né? Pois é. Ele me trouxe 83 anos depois, nós somos campeões do mundo juntos. Que coisa, velho. Demais. Ah, essa história é... Ele que me deu essa oportunidade. Essa história é maravilhosa, velho. Ele, pô... E tive ajuda o nosso grande, 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 grande amigo. Até hoje, pô... Eu sei que você gostava muito dele, gosta, lógico. Fala Santana. Esse cara me ajudou demais. Em que sentido ele te ajudou por... Porque ele começou a me ver... Me assistia vendo as preliminares, né? Que eu jogava pela base do Grêmio. Aí ele convocava a torcida pra chegar mais cedo no Estádio Olímpico. Pra ver... Pra me ver jogar. Um cara que tava surgindo. Um cara que tava surgindo. Apostou que devia estar no profissional. Comprou barulho com muita gente. Alguns treinadores perderam o emprego por causa disso. Ele tinha uma força tremenda, né? Ele tinha uma força tremenda, né? E por isso que quando nós somos campeões do mundo... Pô... Imagina... Ele tava lá, né, Thiago? Ele tava, abracei ele lá dentro do campo. Exatamente. Lá em Tóquio. Imagina pro ego dele. Pô... O garoto que tanto apossei, que eu tanto pedia pra ele estar no profissional, tá aí... Faz dois gols. Nós já tínhamos ganho a Libertadores, né? Os dois... Eu joguei mal aquele jogo. Fui bem, não. Não? Defendi, armei, fiz dois gols. Se tu tivesse ido bem, como é que teria o jogo? Eu falo, tá bom. Aí teria sido uma folga maior, entendeu? Pô, aquele jogo... Meu Deus do céu. Pô, você ser campeão pelo clube. Fazendo dois gols. É, não. É pra qualquer um, né? Pouca gente. Eu já tava pensando... Eu acho que no futebol brasileiro... Tu já deve ter pensado várias vezes. Porque senão isso aqui, ó... Não existiria. Certo? Verdade. Tive o maior... O maior carinho pra... Pra pedir pros caras fazerem a estátua. Dessa maneira aqui, justamente por isso. Que é a comemoração do meu gol em Tóquio. Os dois gols, praticamente, eu comemorei da mesma forma, né? Mas é, tipo assim, o sentido de... Abraçar o nosso torcedor, né? Porque o nosso torcedor sempre... Sempre me abraçou, entendeu? Por isso que eu comemorei o gol... Os dois gols, assim, em Tóquio.